Ora pois meus caras, bem-vindo a mais um vídeo e hoje trago-vos então aqui a Yuumi Rework. Finalmente aqui a carraça vai ser alterada. Spoiler, o core dela não vai mudar, ou seja, pelo menos o W ela continua invulnerável e continua irritante, mas pode ser que com estas mudanças não fique tão OP ou tão chata como era até agora. A primeira grande mudança veio aqui na passiva da Yuumi, portanto a passiva dela já não vai dar Restore nem a mana, nem aquele shieldzinho quando ela ataca o inimigo, mas vai ter uma passiva muito parecida à Kalista. O que isto significa? Que a Yuumi pode na mesma ir para qualquer targa durante o jogo, mas vai ter um chamado Best Friend em todas as fases do jogo. O que eu quero dizer com isto é que basicamente é que como a Kalista escolhe o suporte para conseguir dar ulti e ter mais buffs, no fundo a Yuumi vai ter que, de certa maneira, já vou explicar, escolher um teammate para ser o seu Best Friend e para dar mais Empower a esse Best Friend. Portanto, pode ir na mesma para os outros teammates, mas apenas um Best Friend é que vai ter, vai ganhar mais que as habilidades todas, que eu já vou explicar em seguida. Mas basicamente a passiva dela agora já não dá shield, dá sim a heal. Portanto a Yuumi quando ataca ou usa um spell num champion inimigo, ela cura-se 51 vida, e se a Yuumi der attached num aliado em 4 segundos, eles também levam esse heal, com 15 segundos de cooldown. Portanto, a Leandro ganhava um shield e repara-se a mana, se fosse para um attached para um teammate, o shield passava ao teammate. Agora simplesmente se atacar um inimigo, ela cura-se, como se vê, e se eu der attached, eles também reparam um bocadinho de vida. Portanto, essa é a primeira parte. A segunda parte é que é a tal questão do Best Friend. Portanto, enquanto ela está attached, a Yuumi vai ganhando friendship com o aliado, sempre que eles matam um champion ou um minion. E o aliado com mais friendship passa a ser o melhor amigo, ou seja, o Best Friend da Yuumi, e no fundo a Yuumi passa a dar bônus e efectos a esse aliado quando ela está attached a ele. Isto logo aqui cria aqui uma mecânica muito mais interessante na minha opinião, que é low elo, simplesmente a Yuumi vai estar attached ao AD Carry e vai ser sempre o AD Carry o Best Friend que vai ganhar mais status, ponto final, normalmente tem que pensar. Enra a elo, torna a Yuumi um bocadinho mais skilled, porque imaginem, se eu tenho um epic carry jungler, tipo um Master Yi, e mais tarde sei que vou querer que ele seja o meu Best Friend, se cair em uma Yuumi in a Leaning Phase, tem que jogar muito mais sem estar attached ao AD Carry, pode querer matar minions sem que a Yuumi esteja attached a ele e não ganhar stacks de Best Friend, mas coincidivelmente também fica mais vulnerável a levar o engage e morrer, não é? Portanto, eu acho que logo uma mecânica é muito interessante, que traz skill para a elo, em decisão de realmente quer o meu AD Carry como Best Friend, ou quer só algumas stacks no AD Carry, mas não quer muitas, que é para mais tarde poder mudar para o outro se quiser. Portanto, há aqui mais um fator de decisão, não é tão drástico como aquela lista, que no início do jogo escolhe o suporte e não dá para mudar mais, no caso da Yuumi dá para mudar, se ela mais tarde for para outro teammate, e esse teammate farma a Champions e a minions, ela consegue transformar as stacks de Best Friend, mas gosto dessa mecânica que, no fundo, ela fica mais dedicada a um Champion e não fica OP em todos, porque a gente vê a Yuumi a perder a lane, dava até no seu bruiser OP, seja jungle ou seja top, e não interessa que tivesse sido destruída na lane, reventava tudo com esse bruiser ou Assassin's Mid, não interessa. Portanto, agora estar mais focus nesta mecânica do Best Friend, eu acho que é uma melhoria e acho que é uma mudança em uma boa direção. O Q da Yuumi, o Projétil, continua a ser o Projétil, mas aqui com uma pequena nuance, portanto, ele faz damage, faz slow à mesma, se tiver attached faz mais damage e mais slow, mas agora já não é controlável até ao fim, portanto, o normal continua a ser assim, nada de mais, mas se eu tiver attached eu consigo controlar um bocadinho e depois ele simplesmente ganha um turbo e vai em frente. Portanto, já não é possível controlar sempre, sempre, sempre até ao target, que era muito irritante, era quase impossível dar dodge. Agora já é possível dar dodge, mas também ganha bastante range. Reparem este target também ali atrás, se eu vou apontar ali atrás, quando dá o tour, portanto, o range é bastante grande mesmo, mas lá está, há um bocadinho mais de counterplay, porque, a não ser que estemos mesmo em cima do adversário para espetar aqui antes do boost de speed, estamos um bocadinho mais longe, dá para acertar, mas se ele se desviar, tem um bocadinho mais de counterplay. Portanto, gosto, mantiveram o quadro da habilidade, mas já não é controlável, até bater na cabeça do inimigo, então aquela build a Yumi full AP, como se eu ainda existia, nem competitivo e solo queue, não é tão bom para já. E depois tem o best friend bonus, que é a questão nova da passiva dela, que, se ela estiver attached ao seu best friend, e acertar o inimigo com o Q, o seu best friend também aplica on-hit magic damage. Portanto, neste momento, estou aqui neste Arga Tami, acerto neste champion. Se o meu teammate, neste caso de Arga Tami, atacasse este Arga Tami, também ganhava 15 magic damage on-hit, que escala com AP 5%, não é muito, obviamente, não podia ser muito, mas pronto, dá aqui mais um poder ofensivo ao teammate, caso seja o meu best friend. O W.Yumi continua a ser aqui o you and me, o attached, mas também está um bocadinho diferente. Antes, dava AD e AP, se estivéssemos attached a um teammate, isso já não acontece. O que faz agora, é que se ela está attached ao seu best friend, ela ganha mais 10% a 20% heal and shield power, baseado no nível do aliado, e não dela própria. Se ela estiver muito under level, não há problema, se o game está a carry, estiver muito mais acima de nível, esse heal and shield power é baseado no nível dele. E também dá restore de 4 health on-hit, também é importante. Então estamos a ver que há aqui muita on-hit mechanic, já o Q aplica a on-hit damage, e se eu for com o W para o teammate, que é o meu best friend, tenho mais heal e shield power, e também tenho on-hit, heal ou ele atacar. Portanto, em vez de dar aquelas status da AD e AP que dava antes, agora a damage é mais healing e... mais healing, basicamente é isso. Se for o best friend. Se não for o best friend, não serve, ou seja, não serve para nada, ficamos attacheds à mesma, posso ir para estar aqui a damage, estamos attacheds à mesma, mas não se ganha nada. Portanto, acabou os tempos em que a Yumi simplesmente ficava AFK num bruiser, e estava a dar um monte de AD e AP, e não tinha que fazer nada. Tanto isso acabou. Agora, se não for um best friend, o W tem muito menos poder. Se for best friend, obviamente continua a dar aqui bastante puff. Não tanto ofensivo, mas sim defensivamente. O Eda Yumi, troca de healing para shielding, portanto, o heal do kit dela passou para a passiva, que eu acho super interessante, que eu obriguei a Yumi a ser muito mais proativa, não é? Portanto, se eu quero curar um teammate, eu não posso estar AFK a curar, não, eu tenho que sair, tenho que atacar um inimigo, e tenho que voltar para o curar. Muito bem interessante. O E passa a ser um shield, portanto, passa a ser um shield, e dá na mesma attack speed buff, quando... quando se ativa, e o move em speed continua cá. Portanto, continua o attack speed, continua o move speed, simplesmente, em vez de ser heal, passa a ser shield, como estão a ver. Aqui um problemazinho que era, antes a Yumi com a passiva, ela ganhava um shield, não é? E se fosse para um teammate, aplicava o shield ao teammate, ela se agora der o shield nela própria, e for para o teammate, o shield não passa para ele. Então, tem que pedir atenção a isto aqui, o shield fica em nós próprios, portanto, se temos que dar shield a teammates, não podemos iniciar em nós, e depois passar para os teammates, como tinha antes na passiva. E depois eu te perguntar aqui interessante, que é se a Yumi está attached ao teammate, e neste caso não é preciso ser o best friend, pode ser qualquer um, ela também dá restore de mana a ele. Isto é uma mecânica que apenas existiu na Soraka, já há muitos anos atrás, antes do reward da Soraka, que era dar mana aos teammates, mas parece que esta mecânica volta com a Yumi, apá, acho isto, ok, curioso, adicionar isto, acho que é um extra que provavelmente nem havia necessidade de ter aqui, mas, portanto, se eu usar o E no meu teammate, dou-lhe o shield, e também lhe recuperar um bocadinho de mana, base é 24, e até mais 100% baseado no missing mana que eles têm. Portanto, quanto menos mana tem o nosso aliado, mais mana vamos recuperar. Um pormenorzinho interessante, pessoalmente acho que não vai afetar assim muito, porque mesmo na learning phase, não sei assim muito, se é de que a Yumi, mas pronto, um pormenorzinho extra, que eu disse na Nero Key, e o ideal é provavelmente para compensar o facto de já não ser um heal, e ser apenas um shield, que aparente um shield tem muito menos impacto, que um heal neste jogo. E por fim, temos o ulti, que foi também aqui mexido um bocadinho, o ulti continua a ser o corda antes, então ela dá aqui as waves, faz damage aos inimigos, faz slow, stacking slow, cada wave dá mais slow, mas agora já não dá imobilize, antes, eu penso que era, se fossem 3 waves no inimigo, elas ficavam imobilizados, isso já não acontece, apenas é slow, e damage, mas também tem aqui um extra, que os allied champions também são curados, já não é só damage dos inimigos, então ela pode usar o ulti defensivamente, e se tiverem 100% de vida, dá um shieldzinho, como vemos aqui o shieldzinho aumentar, portanto, mesmo que não seja um full HP, tiramos partida do ultimate, porque vem um shield em vez de heal. E por fim, temos aqui o best friend bonus, portanto, o best friend, a levar com o ulti de Yumi, o heal é aumentado ainda mais, do que o base normal, e também dá armor e magic resist, portanto, se eu estiver a castar uma ulti, através de um teammate, reparem, estou sempre a coral, sempre a dar-lhe shield, e ele também está a ganhar mais heal ainda, e armor e magic resist, portanto, para dar grande, grande empower ao teammate defensivamente. Outro problema também interessante, que é, se nós nos mexermos, o ulti, se eu estiver fora, e apontar o ulti para aqui, e me estiver a mexer, reparem, o ulti aponta sempre para ali, eu não tenho a certeza, mas eu penso que antes, a Yumi acompanhava, ou seja, se eu lutasse aqui, e virasse para a esquerda, o ulti continuava a apontar nesta direção, mas acompanhava a Yumi, agora é sempre em direção ao target, e mais interessante ainda, é que se eu estiver attached, eu consigo mexer o ulti, como estão a ver, portanto, posso redirecionar o ulti, se estiver attached, a um teammate. fica mais fácil de acertar, não é preciso se reposicionar tanto, obviamente que o ulti, no geral, perde aquele grande poder de CC, que tinha, que era a mobilized, mas também oferece muito mais, nível defensivo, portanto, eles vão tentar tornar a Yumi, muito mais, um champion defensivo, ou seja, ao tirarem poder o Q, porque agora é preciso acertar, já não é tão fácil de acertar o Q, o ultimate já não tem a mobilized, mas ganhamos aqui, mais mana com o E, temos um shield, temos muito mais shield, em shield power também no W, portanto, acho que este rework é transformar a Yumi, não tanto num champion ofensivo, como já foi jogado muitas vezes, com o damage do Q, mas sim um champion mais defensivo, com um bocadinho mais skill ceiling, é preciso pensar um bocadinho mais, se realmente queremos, o nosso ID carry, constantemente como o best friend, ou se queremos apenas tentar, essa final learning que fazia mais tarde, passar para o ultimate, tem aqui um bocadinho mais de, de skill envolvida, de mecânica, não tanto mecânica das habilidades, se calhar diria eu, mas mais com os ataques da passiva, overall, não sei se este rework, vai tornar a Yumi mais justa, eu diria menos frustrante de certeza, porque há muito mais incentivo, a Yumi sair para o heal, e se não sair apenas dá shield, o shield ok, é preciso mais skill também, porque temos que shieldar no momento, em que estamos a levar damage, o heal é simplesmente, olha dá heal, e só daqui a 10 segundos, tem que levar damage, não há problema, o heal já foi dado, portanto era mais simples de jogar, eu diria que agora, fica um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais justa, mas obviamente, continua untargetable, que é a parte mais irritante, já contra o Yumi, queremos matá-la, não conseguimos, a não ser que o nosso aliado, morra, mas overall, realmente eu penso que o da Riot, foi aqui numa direção correta com ela, e que ela seja mais viável, tanto em solo queue, como em pro play, e não seja tão problemática, até agora ela desde que saiu, basicamente ou foi useless, ou foi pick or ban, seja solo queue, seja pro play, eu acredito que com este rework, ela fica um bocadinho mais balanced, e pronto, e não tão chata de jogar contra, como eu tenho dito. Este é o vídeo, o rework da Yumi, está aqui apresentado, e também com a minha opinião, espero que tenham gostado, deixem também nos comentários, as vossas opiniões, o que é que acham, destas novas habilidades da Yumi, esta nova maneira de jogar, a parte é tudo, e como sempre, vemos em streaming, fiquem bem. E aí